Vamos conhecer o FMC 201, sistema de circulação para óleo diesel e hidráulico. Dimensionado para grupos geradores e tanques fixos. Um equipamento compacto, com alta eficiência na retenção de particulados e água. Com uma autonomia de até 50 mil litros para óleo diesel e de 7 mil e 500 litros para óleo hidráulico, retém até 1,8 kg de contaminação sólida até 2 micras ou 500 ml de água. Esse equipamento é composto por... Respirador para remover o ar do sistema Chave de partida com botão liga e desliga Manômetro e indicador de pressão e saturação dos filtros Torre de inox com elementos filtrantes de profundidade Conexão e tampa em alumínio para a remoção dos filtros Mangueira de entrada com trama em aço de 3 metros Mangueira de saída com trama em aço de 5 metros Motobomba monofásica Cabo de alimentação de 10 metros Cintura eletrostática pó para maior resistência do equipamento E com uma vazão de 20 litros por minuto para óleo diesel E 5 litros por minuto para óleo hidráulico Quer saber mais? Entre em contato com um de nossos consultores técnicos Ou acesse nosso site www.pocfiltros.com.br Música Poc Filtros Solução em purificação de óleo e fluidos Música Música